A gente tá lutando para acabar com essa violência, não só por um, mas por todas as mulheres, né? Eu sou agricultora e vou machar, porque é parte de dependência das mulheres. Eu cresci e vim minha mãe trabalhar. Ela me ensinou, né, que mulher tem que saber arrumar a casa, mulher tem que ver pro marido. Foi o que ela aprendeu da mãe dela, né? Eu nunca achei que fosse desse jeito, né? Eu acho que mulher tem seu lugar, né? Na sociedade, mas como uma pessoa, como ser humano. Não precisa ser só marido e casa. Dia 12 de agosto nasceu um sol diferente, um aspecto de tristeza, um sol frio em vez de quente. Era Deus dando sinal da morte de um emissante. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?